Gente, começando o capítulo 3 Onde está ela? Ela está liderando o Nio. Todas as terroristas estão lá... Ela está dentro da cidade ou não? Ela foi visto várias vezes desde que as atas começaram. Sim, ela está aqui. Diga-se que nós vamos sair. Sim, senhor. Mãe. Mãe. Diga-se que é o mal, Wong. É um bom dia... Eu estou aqui. Música 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 Alfa da HQ, nós estamos emagando um hospital. Piers, Marco, todos os que eu! Nós vamos atrás dessa coisa! Você ouviu o cara, pessoal! Vamos! Vamos! Música 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 Ok, vamos lá, vamos lá, mas se preocupe. Assume posicionamento de batalha! Atenção! Vale aqui! Que pontos! O que é que você está indo? Não. O que você está indo? O que você está indo? Vamos lá. 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 Vamos lá.